E a Força Aérea Brasileira recebeu as quatro primeiras aeronaves F-39 Gripen. Os equipamentos militares vão ser o principal instrumento de defesa aérea do Brasil e fazem parte do programa de reestruturação das Forças Armadas. Ao todo, são 36 aeronaves que foram encomendadas pela FAB, junto à empresa sueca, responsável pela fabricação dos caças.